Hoje, queremos homenagear uma enfermeira que mudou a história da enfermagem no Brasil. Seu nome é Wanda de Aguiar Horta. Wanda Horta formou-se em enfermagem em 1949 e, posteriormente, obteve seu mestrado em enfermagem na Universidade de São Paulo, na USP. Ela foi pioneira na implantação da enfermagem científica no Brasil e contribuiu significativamente para o desenvolvimento da teoria de enfermagem no país. A teoria das necessidades humanas básicas, desenvolvida por Wanda Horta, é amplamente usada como referência na prática de enfermagem no Brasil e em outros países. Ela afirmava que a enfermagem deveria trabalhar para atender as necessidades básicas dos pacientes, incluindo as necessidades fisiológicas, as necessidades de segurança, as necessidades sociais, as necessidades de autoestima e as necessidades de autorealização. Wanda Horta se espelhou na teoria proposta por Abraham Maslow, que apresentava uma pirâmide e destacava que as necessidades de nível mais baixo devem ser satisfeitas antes das necessidades de nível mais alto. Cada um tem de escalar uma hierarquia de necessidades para atingir a sua autorealização. Horta destacava que na assistência de enfermagem existem três seres, o ser enfermeiro, gente que cuida de gente, o ser cliente e paciente, que cuida do indivíduo, da família e da comunidade, e o ser enfermagem, aliada ao comprometimento e ao compromisso. Dessa forma, Wanda Horta tentou iniciar o progresso de uma teoria, chamada Teoria das Necessidades Humanas Básicas, que tem como objetivo demonstrar que a enfermagem é uma ciência aplicada, movendo-se da fase empírica para a fase científica. Wanda Horta também teve um papel importante na organização e desenvolvimento da enfermagem no Brasil. Ela ajudou a fundar a Associação Brasileira de Enfermagem, a ABEM, e foi presidente da organização por dois mandatos. Além disso, ela fundou o Centro de Estudos e Pesquisas em Enfermagem na USP, que ajudou a promover a pesquisa em enfermagem no Brasil. Wanda Horta nasceu em 11 de agosto de 1926, em Belém do Pará. Faleceu em São Paulo em 15 de junho de 1981, onde era professora titular da disciplina de Fundamentos de Enfermagem da Escola de Enfermagem da USP. A causa da morte precoce foi por esclerose múltipla. Wanda Horta deixou um legado duradouro na enfermagem brasileira e sua influência pode ser sentida até hoje. Ela foi uma enfermeira apaixonada, dedicada e compassiva, que mudou a vida de inúmeras pessoas através de seu trabalho. Obrigado, Wanda Horta, por tudo o que você fez pela enfermagem brasileira e por deixar um legado tão importante para todos nós. Faleceu em São Paulo em 15 de junho de São Paulo. Faleceu em 15 de junho de São Paulo. Faleceu em 15 de junho de São Paulo. Obrigado.